É o seguinte, hoje a festa é na favela e dá todo mundo convidado, hein? Vamos embora da festa da favela! Essa é a outra bateria! Que a bateria vai exigir o meu escar aqui! Esse é o bom, o que é sangue, a gente libertar e vai tomar a gente! Vamos embora, vamos embora! Vamos ver essa, seu presidente! Canta, sul, azul! E agora eu não vou ler, pula! Canta, sul, azul! Como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Hoje a festa é na favela e ninguém me amarra! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! E a vida não é o país, eu só quero ser feliz! Não sou grande, como junte-me estudado, sou grande e foco! Sem mão de regaço, tem que julgar o cabelo em rei A alegria de novo, eu vou te desculpar de ver Fazendo uma triste história de você A alegria de renda a esperança, das barras da vida Eu venci, quando a paz seca tudo, eu sou um louco E a alegria de dar, eu vou tudo, tá ligado Eu venci, quando a paz seca tudo, eu sou um louco E a alegria de dar, eu vou tudo, tá ligado Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Fazendo uma triste história de você Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Fazendo uma triste história de você Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Eu venci, quando a paz seca tudo, eu vou te desculpar de ver Amém. 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 Amém.